Olha só, hoje em Arasatuba, voluntários fizeram pit-stop no centro da cidade para conscientizar a população sobre o autismo, viu? A mobilização faz parte das atividades que marcam o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno. Quando se trata de autismo, muitas pessoas têm dúvidas sobre o assunto. Esse universo acaba gerando várias perguntas que os pais também têm dificuldades para responder pelos filhos. Mas nada disso impediu que os pais do Arthur, de 9 anos, conseguissem se comunicar com o filho. A gente vê a vida de uma outra maneira. Você vê o sol, você reparar nas pequenas coisas, porque o autista tem um olhar diferenciado. Às vezes você não percebe pequenos detalhes e ele acha aqueles detalhes para mostrar para a gente. Um dos principais aspectos do autismo é a dificuldade de se comunicar. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento e ocorre em diferentes graus. O autismo acompanha uma tríade de diferenças, que é a comunicação, a interação social e os comportamentos repetitivos. É. Falar sobre autismo é entrar num campo vasto, cheio de perguntas sem respostas exatas. Mas para este grupo de voluntários em Aracatuba, o autismo é um quebra-cabeça, onde todas as peças juntas abrem caminho para um novo mundo, sob outra perspectiva. É um quebra-cabeça e as mães, principalmente, elas brincam de quebra-cabeça todos os dias. Porque cada dia é uma surpresa, cada dia é uma coisa diferente. O grupo veio preparado com faixas, panfletos e muita, muita informação. Tudo o que precisam para combater o preconceito e ajudar a conscientizar a população. Se é diagnosticado precocemente, a criança vai ter uma vida normal, ela vai ter todo o cuidado. Por isso, nós estamos fazendo esse movimento para pedir a inclusão social dessas crianças, principalmente nas escolas. A campanha tem um nome especial, Te Amamos, a sigla que dá nome ao transtorno do espectro autista, envolvido em muito amor e carinho, que simbolizados por balões azuis, voaram livres pelos céus. Informação é sempre fundamental. Foram vários pontos como esse que nós mostramos, espalhados pela cidade, levando informação, levando conscientização, que a gente sabe que essa realmente é a chave, a chave para um futuro melhor.